O que o Tite está armando esse time do Corinthians para enfrentar o Aldax hoje, olha aí. Tite estava pensativo, mas com tantas opções boas à disposição não seria difícil escolher o substituto do Giovanni Augusto Machucato. Quando ele chamou o time titular para o treino, o escolhido já estava ali. Posição, função. Alain Mineiro é jogador de armação e meio campista. Alain Mineiro agora é titular. Mas e o Romero, que vem marcando o gol? É o modelo da equipe que ele vem ao longo do tempo. Quatro jogadores de meio campo, dois atacantes. O Romero é atacante, o Romero disputa mais vaga com o Luca. E o Rodriguinho, que voltou jogando bem depois da contusão? O Rodrigo tem a opção de 60 a 70 minutos. E aí praticamente o exime de iniciar jogando. O que estava jogando muito e voltou bem, sim. Decisão tomada, decisão explicada. Com isso, a escalação do Corinthians para o jogo de hoje é a seguinte. Cássio no gol. Fagner, Felipe, Iago e Wendel. Bruno Henrique, o volante. Aí a linha de quatro no meio. Alain Mineiro, Elias, Guilherme e Luca. Na frente, o centroavante, André. No último treino, antes da semifinal do Paulistão, o Tite fez um trabalho específico com os titulares. A gente não pôde filmar, mas pôde observar. Ele posicionou a equipe tanto no ataque quanto na defesa, de acordo com o que espera ver do Aldax. O Corinthians, ele mantém um jeito de jogar qualquer que seja o local, qualquer que seja a equipe. Agora ele faz adaptações. Ele não modifica, ele se adapta. Outra informação importante, hein? O Corinthians treinou cobranças de pênalti. Afinal, se a semifinal terminar empatada, será decidida nos pênaltis. Mesmo esquema. Nós não filmamos, mas observamos e conversamos com o treinador sobre o assunto. É técnica e é emocional. Pênalti, essas são as duas situações. Emocionalmente, tu tá concentrado. Tecnicamente, tá concentrado. O Corinthians não perde pra um time considerado pequeno de São Paulo há dois anos e dois meses. Nos últimos dois dias fez treinos pensando apenas no Aldax. Tudo isso pra que essa estatística continue sob controle.